Yaya 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 Voz tá ruim pra caralho, mas pra fazer freestyle Ela vai melhorar, hein? Chegou o colombo que eu vou te mostrando como é que eu já sigo arrasado Mostrando pros cara que não é só eles que fazem freestyle e fazem improvisado Que eu também sei brincar um pouquinho Só um pouquinho que eu sei brincar Sendo que só um pouquinho que eu brinco já é o suficiente pra poder matar Esses caras que acham que é bom, esses caras que acham que eu faz o que hoje ele faz Só que eles tentam, só que eles tentam, só que no final eu não sou sagaz Mesmo sem voz, rimo melhor que um montão Agora vamo pequeno que é o coradeiro, vai ser bom Adalicência Lembre do disco Isso é vinil Se cê não sabe eu sou de São Paulo Falo fé fato, mas na verdade acho que tu é útil Cê tá ligado que a cena é assim Queria vibe então vem cola perto de mim E cola perto de mim Mas chega bem no sapatinho pra poder conquistar o respeito mirim Nego drama até a esperança Torta vendendo o almoço pra comprar a janta Sei que o dia vamos se superar E tudo vai dar certo e no navio eu vou navegar Do rap jogando dinheiro Para o árvore rebolar Sabe que no rap parceiro eu vou postar Vou passar e pro Jolly Farid O rap que é pesado meu parceiro sempre vai Hoje na luta tem uma tartaruga Bate até a magra, mas daqui a pouco nós tem vários peixes Vai jogar tudo na água Fica geral suave, mas fica tudo bom Porque isso que é o bom, isso é fazer pra nós Eles não entendem, eu não quero o real Eu quero dólar, eu vou contar e vou fazer Cinquenta tons de onça Eles vai olhar e vai falar que vai ficar puto Mas não vai arrumar nada, pois vai faltar intuito Joga nota de cem e não se assanha Joga nota de cem e se afoga com as piranha Ou agulha muito doido, tá ligado? Nego drama que só pega as cachorras e arrasta para a cama Eu já falei pra elas todas pegar visão No bar dessas piranha eu sou o Jolly do tubarão Elas já to ligada como é que é Dente pra caralho faz piranha virar carreira Se quer rir mano pega e dá uma amostra Mas em mar de piranha jacaré mesmo Nada é de bosta por isso eu consigo Então é tranquilona pode até bater de frente Fortalece vai pra lona De nove minha vez chegando e eu sou fristaleiro Você é o fogo então me chama de bombeiro Tá suave, brota aqui no tanque Nego drama vai chegando acelerado o bumerang Isso aí é tudo caô, isso é tudo papo de ontário Se os caras... deixa eu falar Não posso atacar esqueci Esqueci não posso atacar Vamos de fristais deixar o baio rolar Tá ligado nessa cê não pode atacar Só te fuda batalha do tanque e a flecha logo pro ar Nessa cê não entende de ou é batalha da aldeia quando o tanque SPI não é fechou colando, tô cagando Tô cagando, eu sou frenético Batalha do tanque, vou estar lá no exército Eu caguei de cedo, moleque surpreso Eu vou chegando no freestyle, tá ligado que é iliso? Falou que vai jogar flecha com alto aqui nesse stand Só que a flecha aqui no rio é muito refrigerante Se tu jogar pro alto nesse calor vai dar bom Vai gerar bebê e vai gerar fruta trancão Poxa, poxa, não era pra atacar você mas amiga Cê tá que nem um refrigerante só agita, só agita Porra que pariu tá parecendo uma macacaxita Que coisa louca Foi tão um macaco de caras e boca Aquele que pintava lá na novela Mas o Johnny é aquele rastafari de favela Rastafari, olha a visão É rastafari, mas rastaram o teu peixe no chão Eu não tô nem aí, me atacado de bobeiro Que pega fogo e você adora vinture Vai dar licença nessa fita, cuidado meu amigo Na sua cara foi asfalto e todo o resto do negrito Se cê não entenda fica aí ô moscão E aí